Está conosco a Fernanda Takay, que vai fazer um show na Sala São Paulo no dia 17 de junho. Tenho a alegria e o privilégio de conversar com a Fernanda duas vezes no espaço de apenas 20 dias, porque ela esteve conosco no aniversário da Band News FM em Belo Horizonte, mas o nosso ouvinte de São Paulo talvez não tenha sabido, porque ela participou da nossa programação no horário local mineiro. Agora é a vez de São Paulo. Takay, bom dia. Obrigado pela participação aqui na Band News mais uma vez. Bom dia, bom dia. Que bom falar com você, com a Roberta. Oi, Takay. Prazer todo nosso. O que a gente vai ver nesse showzaço aí na Sala São Paulo? Puxa, vai ser um encontro inédito. É a primeira vez que eu canto com a Laide Costa. E tem a participação da Cristina Braga também, né? Nossa harpista brasileira, harpista cantora também. E a Jazz Sinfônica, né? A Brasil Jazz Sinfônica é uma das grandes orquestras aqui do nosso país. E o repertório, tem um pouquinho do repertório da Laide, um pouquinho do meu. E tem um repertório em comum a nós três, eu acho, né? Que no fim tem coisas que a música brasileira traz pra gente e a gente acaba colocando ao longo da nossa carreira, como Tom Jobim, né? Como Zé Cat. Então vai ser muito bonito, ainda mais na Sala São Paulo, que é aquele espetáculo todo, né? Você já teve a oportunidade de tocar lá, Fernanda? Tocar nunca me apresentei lá cantando, não. Já estive lá como plateia de grandes eventos, né? Agora dá esse nervosinho, né? Então, eu ia perguntar exatamente isso pro ouvido de um músico. Faz diferença? Porque eu percebo que eu ouço, enfim, maravilhosamente a música ali. Mas pra quem tem esse ouvido ainda mais apurado, qual que é a diferença de você estar numa sala com essa qualidade? Ah, é bem mais confortável. Além de ser indo pros olhos, aos nossos ouvidos também, pra quem tá no palco, você ter uma acústica perfeita, que foi, né, toda pensada, ajustada pras apresentações, é a melhor, melhor dos mundos, né? Sala São Paulo tá entre as melhores, as grandes salas de concerto do mundo, né? Ah, que demais! Nossa, muito legal! Pelo que você falou, a gente ficou ainda mais animados pra essa apresentação. Eu coloquei aqui, o Megali pediu a dele, e eu coloquei aqui a minha também. Música que marcou demais a minha adolescência, viu? Pré-adolescência, adolescência, patufu. Você tá entre mineiros aqui, viu, Takai? É. Você tá em casa aqui. Só ela que não é mineira, curiosamente. Ah, é verdade. É verdade, eu ia perguntar pra ela qual que é a sensação, o sentimento de tocar aqui em São Paulo, depois de tantas vezes, né, que você já veio fazer a apresentação aqui. Pois é, que legal, gostei das escolhas. O Megali buscou um fundo do baú aí, né, uma reclamação que o Patufu fez num disco Tributo aos Mutantes, lá nos anos 90, e você escolheu Canção Pra Você Viver Mais, que é das músicas mais queridas da banda, né? Patufu que completa 30 anos esse ano, né? Eu queria até falar pros ouvintes aí de São Paulo, ó, da banda, dia 4 de agosto, na áudio, vai ter o show de 30 anos do Patufu. A gente estreia em Porto Alegre dia 7 de julho, passa por Brasília, depois já vem pra São Paulo. Então, esse convite. São Paulo, Roberta, é uma das cidades que eu mais adoro, assim, me apresentar, porque, além de ter passado boa parte das minhas férias quando eu era jovenzinha, porque eu tenho família em São Paulo, né, em São Paulo e São José dos Campos principalmente também, é uma cidade que, né, eu tenho muito trabalho em São Paulo, assim, um trabalho bom, sabe? A cidade é muito grande, então, em cada lugar que a gente se apresenta, vai um público diferente, tem muitos lugares de tamanhos diferentes pra gente se apresentar também, acho que isso faz diferença pro, né, pro concerto ou pro show, né, você pode fazer apresentações mais intimistas, pode fazer grandes shows ao ar livre nos parques, em casas noturnas incríveis, em salas como a Sala São Paulo. Então, é um lugar que proporciona muita oportunidade, eu acho que São Paulo proporciona oportunidade não só pra gente da música, né, em geral, muita gente vai pra São Paulo como mercado de trabalho, né. E já foi escolhido o repertório desse show, tanto do Pato Fu, na áudio, quanto do seu trabalho solo na Sala São Paulo, Fernanda? Já, já foi, a gente já tá trabalhando nisso, né, já estamos ensaiando. Com a Laide e com a Cristina e a Brasil Dia Sinfônica, eu tenho ensaios programados na semana do concerto. Então, a gente já escolheu as canções, já acertou o tom que cada uma vai cantar, né, porque, embora tenha músicas que a gente cante, o tom não é sempre igual, o meu e da Laide, então a gente tem que chegar num meio tom ali, num acordo, pra gente se apresentar. E os arranjos, né, foram feitos também pela Brasil Dia Sinfônica, a gente recebe esse material antes, estuda em casa, vou passar essa semana estudando, na semana do concerto, e a gente faz um ensaio, um não, dois ensaios presenciais durante o dia inteiro, e no dia do concerto, uma passagem de sonho extensa também. E do Pato Fu, a gente já tá... 30 anos, gente, que legal. A gente tem músicas novas, né, isso que é legal. Não só as canções consagradas, mas a gente tem um EP, um EP não, algo inteiro, com nove músicas, pra vocês ouvirem aí, e certamente algumas delas estarão no show. Ah, mas vamos ouvir uma velhaça agora? Só ver. Se eu fosse o Pelé, tomava café, se eu fosse o Tostão, tirava o calção, se eu fosse o Darío, pulava no rio, se eu fosse o Garrincha, não pulava, não. Essa a gente vai ouvir, Fernanda? Fala que sim. Ah, então. Essa eu acho que não tá no repertório, não. Mas tá em tempo ainda, hein? Mas você sabe o que é, minha cara? Tem muita música, né? É música demais. Pode ser. E aí, cada disco, você tem que tomar uma cabeça. E aí, pra gente ficar feliz, que não seja, sei lá, três horas de show, a gente tem que abrir mão de algumas, né? Bom, deu uma travadinha na Fernanda aí, mas, enfim, deu pra pescar o que ela disse. 30 anos de carreira, não tem jeito. A gente vai ter que, realmente, abrir mão de muita coisa bacana. Essa aqui, imagino que não vai faltar, vai. Eu vou estar na parte de cantar. Vai ter essa? Nossa, eu não sei se quiser. Então, eu tenho que voltar, pessoal. Fernanda, sempre um prazer conversar contigo, tá? Então, na áudio, dia... Desculpa, dia 14... Não, 14, não. 4 de agosto. Dia 4 de agosto. E no dia 17, na Sala São Paulo. Na áudio, o Pato Fur. E na Sala São Paulo, a Fernanda Takay, que esteve conosco mais uma vez. Espero que volte muitas vezes. Estaremos lá, acompanhando as duas apresentações. Fernandão, beijão. Ó, corre que o ingresso é um dos ultimíssimos ingressos, hein, gente? Já tô entrando aqui. Beijão até. Beijo. Bom show. E parabéns pelos 30 anos também que estão comemorando nesse ano. A gente vai acompanhar e falar mais do assunto por aqui. Beijão.